Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerram, Underboards Technics. Hoje venho aqui lhe passar algumas dicas para melhorar o seu improviso, se você está iniciando esse vídeo irá lhe ajudar muito, se você está em um nível intermediário com certeza terá algumas dicas muito interessante, beleza? O Back & Track está na tonalidade de Ré menor e o mesmo está disponível para download na descrição do vídeo totalmente na faixa, as melhores notas de repouso será a tônica caso você não saiba quais são as outras notas, então na dúvida a tônica é a melhor opção, tanto para a tonalidade maior ou menor. Neste caso a nossa tonalidade é menor e a nota Ré. Veja lá! Você viu que a nota ela se comporta de uma forma bem interessante. Vamos pegar uma pequena frase aqui para lhe ajudar, então essa é para você que está começando. Na corda de número 3 nós vamos elevar a nota um tom, seria a corda 3 casa 12, a nota Sol para lá. E o importante é sempre começar o bending no início do compasso. então é um compasso 4 por 4, veja lá! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, então sempre no tempo forte. a afinação de um bend é muito importante também, certo? Agora nós vamos tocar na corda de número 2, casa 10 e casa 13, sendo as notas Lá e Dó, beleza? Quando chegar na nota Dó, nós vamos elevar um tom chegando assim na nota Ré, veja lá. Certo? O importante desse exercício é tocar no tempo e principalmente a afinação das notas, beleza? Agora, uma outra sacada bem importante é o groove que você tem com o backing track. Então, quando você tem o backing track, você tem toda uma levada. Vá lá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. As notas você pode pensar de forma percussiva. Certo? Veja lá. Quando você estiver improvisando, escute o backing track. Não fique atento apenas na sua execução, pois isso tem que ser estudado antes. Para quando você estiver tocando, escute a banda, escute o som. Certo? Ali que você consegue finalizar as notas e colocar os elementos percussivos sobre a pêntala. Não fique atento apenas na sua tho, não fique atento a puerta paraence como um tare традиção. Não fique atento apenas na sua vida. Não fique atento muito. E aí, pode colar para a primeira approach. Vamos lá, uns dois, três, quatro. Tem muita gente que fala assim Pô, ele conseguiu fechar bem certinho Na nota Mas estou aqui escutando o backing track E no ritmo, contando né Um, dois, três, quatro 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 Certo? Essa é uma sacada importante Quando você estiver estudando Você pode utilizar um backing track Como parte técnica Vamos pegar aqui o final da pentatônica Tocando a nota Fá A nota Ré A nota Dó E a nota Lá Aqui Cada batida duas notas Será Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Agora Na semicolcheia Cada batida quatro notas Essas notas Terão que estar apenas Na primeira batida Olha lá. Um, 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 um. Cada pegada dessas são quatro notas. Um, 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 um. Então, o meu dedo quatro aqui, nesse caso, dessa frase, está no tempo forte sempre. Beleza? Um, 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 um. Certo? Essas ideias irão lhe ajudar bastante. Uma ideia muito simples em uma improvisação é você utilizar as ideias mais próximas aqui. Certo? No caso, todas as escalas de Ré menor é óleo irão funcionar. Mas se você ainda não conhece esses termos, jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, é óleo e loco, vou falar de uma forma mais simples. Pois o pessoal às vezes conhece, ah, essa escala é mixolídio. Ela até pode ter formato visual, mas talvez a sonoridade não seja, certo? Aqui vou lhe passar um shape de mixolídio, apesar de não soar. Quando você tem a escala pentatônica de Ré menor, se você voltar um tom abaixo, você tem o shape do mixolídio que você aprendeu, três notas por cor. Porém, não está soando como mixolídio, mas aqui para ficar de uma forma um pouco mais didática, que é uma aula grátis aqui no YouTube, vai lhe ajudar. Essa escala, ela possui as seguintes notas. Começando aqui pela nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré. Certo? E assim por diante. Ficando nessa digitação. O interessante dessa escala é que ela fica muito próxima à pentatônica e você pode utilizar elementos dela para a improvisação. Certo? Então, aqui você já tem uma ideia um pouco mais abrangente no seu improviso. Beleza, meus queridos? Espero ter lhe ajudado com essas pequenas dicas aqui. Então é isso daí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.